Pergunta da Laura Marinoski, a partir da perspectiva do Espiritismo Prático, não há possibilidade de evocarmos Kardec para seguir elucidando nossas dúvidas? No mesmo sentido, a pergunta do Otávio Rondon, Kardec ainda se comunica? Há uma versão atual da revista rolando por aí, com comunicações recentes dele, e aí, Kardec ainda se comunica? Essas duas perguntas aqui, que estão, de certa forma, relacionadas sobre a possibilidade de evocarmos Allan Kardec. A Laura pergunta sobre a possibilidade. Então, essa possibilidade, na verdade, deveria ser uma obrigação de todos os grupos de estudo. Ou seja, nós devíamos aproximá-lo da intimidade das nossas reflexões, a fim de que ele se torne a nossa referência. Ao ponto de nos familiarizarmos com o seu pensamento para discuti-lo, mas, sobretudo, para desenvolvê-lo. O que o pessoal da Revista Espírita, periódico de divulgação do Espiritismo Prático faz, deveria ser uma prática generalizada. Se nós tivéssemos aprendido com ele a fazer Espiritismo como ele nos ensinou, nós não estranharíamos tanto notícias desse tipo, do Espírito Allan Kardec se comunicando. Ou seja, não só isso não se generalizou como poderia, caso nós tivéssemos aprendido com ele a praticar o Espiritismo seguindo o exemplo que ele nos deu, mas, como qualquer notícia desse tipo, nos causa um certo desconforto, uma certa estranheza, como se não fosse algo possível. Tamanho o descolamento da prática espírita aqui do Brasil em relação ao que Allan Kardec nos ensinou. Se ele fosse a nossa referência de trabalho, de prática espírita, de estudo espírita, esse tipo de possibilidade não nos causaria nenhuma estranheza, como eu disse, seria uma prática generalizada. Pergunta do Daniel Japiaçu. A ciência espírita não existe mais? Eu acredito que ela resiste dentro das iniciativas de estudo. Uma vez que todos nós temos a oportunidade de ler Kardec para pôr em prática aquilo que ele desdobrou a partir dos seus estudos, da sua pesquisa, do seu trabalho, a todos nós é dada a possibilidade de dar continuidade a essa ciência exatamente a partir do desenvolvimento desse conhecimento nos nossos ambientes de estudo, compreendendo o conhecimento que nasce dessas relações com os Espíritos e da comunicação dos Espíritos como um conhecimento passível de aplicação, passível de desenvolvimento. Mas pode ser que a pergunta seja relativa a um trabalho mais amplo, como de coordenação em relação a esse conhecimento que pode ser desenvolvido. Eu, particularmente, não tenho nenhuma notícia de algo nesse sentido. Pergunta da Débora. Qual a sua perspectiva a médio prazo do kardecismo enquanto religião? A minha perspectiva, no médio e longo prazo, é de que o Espiritismo que é praticado no Brasil, seguindo os moldes do movimento espírita brasileiro, que não tem Kardec por referência, a tendência é exatamente de que esse movimento se fanatize cada vez mais. Fanatismo esse que se dá de duas formas. A partir de um certo engessamento institucional que quer definir o que é aceitável e o que não é aceitável a partir de uma credulidade excessiva. Então, esse fanatismo se acentua a partir desse engessamento institucional. Mas, por outro lado, há um movimento igualmente fanatizado que, de certa forma, quer correr solto e se vale da internet pra isso. Ainda no campo da credulidade excessiva, há aqueles que não se contentam com esse limite institucional para admitir muitas outras coisas, dando corda aí à sua imaginação e às suas fantasias. Como eu já comentei nas redes sociais, a gente pode trazer aqui de exemplo, até porque nós já comentamos aqui no canal, por exemplo, os vídeos do Eduardo Sabag, os vídeos do professor Luiz, a gente observa ali que eles se valem da fantasia, da imaginação para abordar questões que não são, digamos, exatamente bem vistas a partir do olhar institucional. Nesse sentido, esses conteúdos acabam se tornando muito mais problemáticos para a organização do Centro de Espíritos. Por quê? Porque o público que assiste palestras no Centro Espírita e que é trabalhador, especialmente trabalhador, eles entram em contato com esses conteúdos, eles aprendem coisas exóticas e aí muitas vezes chegam no Centro Espírita levantando essas coisas, criando embaraços para os dirigentes a partir dessas novidades. Mas, como eu disse, tudo no domínio da credulidade excessiva, da falta de critério, da falta de controle, sobretudo. Então, esse movimento, digamos assim, marginal de internet que tem muita popularidade com vídeos com bastante alcance, isso acaba se tornando um problema, porque ali no domínio da credulidade excessiva, eles acabam extrapolando os limites que muitas vezes o olhar institucional quer estabelecer dentro daquilo que eles consideram aceitável. Sendo que o problema do limite do que é aceitável baseia-se no fato de que por onde passa um boi, passa uma boiada toda, uma vez que você abre aquela porteira. Então, o que acontece? Esses produtores de conteúdo na internet, eles se sentem à vontade para dizer peraí, mas já passou um boi? Ou seja, André Luiz, Emmanuel e outras coisas bizarras que são aceitas e admitidas pelo senso comum do movimento espírita, muitas vezes servem de base para que outras opiniões pessoais de médiums e de espíritos acabem sendo usadas como, digamos, algo para ir além. Ora, se vocês aceitaram isso, por que não vão aceitar isso daqui? Vejamos que é só uma questão política de imposição de autoridade que figuras como essas de internet muitas vezes acabam extrapolando, mas tanto uma coisa como outra vão pelo caminho do fanatismo. Marcelo Donizete de Souza. Como ressuscitar Kardec dentro do movimento espírita é possível? Eu não acho possível, exatamente pelo que eu acabei de comentar em relação à tendência fanatizante desse movimento. Da forma que a coisa vai, não há espaço, não há a menor possibilidade de que figuras como André Luiz, Emmanuel e todos os outros que vêm na mesma esteira, não há espaço para que eles sejam questionados, para que essas obras sejam revistas, para que nessa altura do campeonato essas obras sejam submetidas ao controle proposto por Kardec. Pablo Ribeiro pergunta qual a melhor maneira de combater essas ideias equivocadas de líderes espiritualistas que para se manterem na fama com seus livros e trabalhos utilizam muitas vezes o nome do seu Allan Kardec e espiritismo. Bom, eu acredito que o que está ao nosso alcance é estudar, é trazer a coisa para debate, é discutir, apresentar o contraponto, exatamente manifestando os nossos pontos de vista com embasamento a fim de dizer peraí, não é bem assim como dizem. Quanto mais pessoas manifestarem-se nesse sentido, mais claro vai ficar aí o problema dessas figuras de autoridade que assumem um ar religioso como quem traz a verdade pronta e acabada. A gente sabe muito bem que o caráter da revelação espírita ele é outro, ele não depende de uma revelação que vem pronta e acabada depende de um trabalho. Então, quanto mais gente trabalhando nesse sentido, quanto mais pessoas dedicando-se aos estudos, debatendo, discutindo, mais área a gente abre aí para que tudo seja questionado e nada seja aceito cegamente. Lembrando que, por mais que isso seja feito, por mais que os estudos sejam implementados, baseando-se em Allan Kardec, eu acredito, como eu comentei na resposta anterior, não tem como frear esse movimento fanatizante. A tendência é que a religião espírita, da forma como vem sendo praticada, sem adotar Kardec como referência, a tendência é que esse movimento se fanatize cada vez mais, cada vez mais se acentuando como uma religião que disputa o espaço de fé com as outras. Calvin Ferreira pergunta, ao contrário do que previa Kardec, o movimento espírita no mundo não está mais próximo do seu fim do que de se tornar uma crença popular. Ele pergunta isso, levando em conta o fato de que essa crença desapareceu na França e na Europa, no Brasil se tornou mais popular, mas cada vez mais distante do mundo científico, cada vez mais místico e exótico. Não, eu não acho que essa crença esteja próxima do seu fim, eu acredito que ela tende a se fortalecer, exatamente pelo que eu comentei nas respostas anteriores. Esse movimento não vai se extinguir, a tendência é que ele se consolide cada vez mais como uma religião. E eu digo isso, de certa forma, contrariando aquilo que Allan Kardec colocou lá no artigo dezembro de 63, período de luta, no qual ele antevê algumas fases do espiritismo. Lá ele coloca o período religioso como sendo um período que aconteceria logo em seguida ao trabalho dele e tudo. De certa forma, ele tem a noção do que é que aconteceria e de fato aconteceu, mas eu não acredito que essa fase será superada tão logo, eu não acredito que ela será superada muito menos tão rapidamente como ele colocou no artigo. Kardec chega a dizer que no início do século XX já estaremos na fase da renovação social em razão, inclusive, das consequências do espiritismo e a coisa está bem distante disso. Eu tenho a impressão que essa crença popular ao qual Allan Kardec se refere, ela não será alcançada a partir de um movimento religioso de divulgação, de doutrina, como a gente tem hoje. se isso um dia acontecer, será por um outro meio e aí eu não tenho aqui como ficar especulando sobre isso. Eu só não acredito que isso será o resultado de uma iniciativa religiosa como essa que a gente vê a partir do que se entende pelo espiritismo da forma como ele é praticado. Jeane Maria pergunta, polêmica, por que o movimento espírita aceita agora coisas que condenavam em Zíbia Gasparetto? Jeane, eu acredito que isso depende muito do que eu comentei lá na outra pergunta em relação ao futuro do kardecismo enquanto religião. Como a tendência é que a coisa se fanatize cada vez mais, é natural que com o passar do tempo aquilo que um certo rigor institucional via com um olhar de estranheza, com o passar do tempo a tendência é que esses laços se afrouxem e passem a admitir muitas outras coisas até pelos movimentos que a gente vê hoje de internet como eu exemplifiquei aqui Eduardo Sabag, professor Luiz e todos esses outros que trabalham com esse tipo de conteúdo eles promovem coisas que vão muito além do rigor institucional e essas coisas que são promovidas chegam nos centros espíritas, chegam nos trabalhadores e acabam caindo aí digamos no gosto popular sendo divulgadas por outros meios que não os institucionais como você comentou obras que no passado nós não veríamos sendo bem divulgadas hoje elas correm por fora para além do aparato institucional mas caem no gosto popular e entram no senso comum a partir dessas iniciativas todas aí digamos se valendo de muito pouco critério e sobretudo se valendo de quase nenhum controle Rafael Rodrigues Alves gostaria de decorar perguntas sobre a ciência aliada ao espiritismo tínhamos notícias de estudiosos e pesquisadores brasileiros trabalhando a ciência sobre a lógica do espiritismo onde eles estão? eu não faço a menor ideia de onde estão esses estudiosos esses pesquisadores se há trabalhos nesse sentido eu particularmente desconheço e eu aproveito para comentar que me incomoda esse caráter de excepcionalidade que é atribuído ao estudioso espírita quando eu entendo que todos nós temos condições de implementar grupos de estudo todos nós temos a oportunidade de implementar estudos com enorme potencial de impacto no nosso meio Pauli Breto pergunta qual sua opinião a respeito da prática da evocação hoje em dia tendo em vista do vasto conhecimento presente nos livros de Kardec e na imensa necessidade da prática do evangelho diário começando em casa e aí ela coloca Jesus ainda não é praticado nem em casa nem fora dela não pensa que devemos focar mais nessas questões morais deixar para evocar os irmãos desencarnados quando for de fato necessário para a resolução de questões de obsessão ou similares às vezes sinto que muitos espíritas querem sair voando mas nem conseguem engatinhar ainda acho muito incoerente e imaturo vamos começar aqui de trás para frente essa ideia de que a prática da evocação é de alguma forma tem um caráter de especialidade que depende de um grau avançado para que seja praticada como quem diz nós ainda somos iniciantes e a evocação é coisa de espíritas avançados como equivocadamente o Haroldo Dutra coloca em um vídeo que nós comentamos aqui no canal no qual ele fica questionando a autoridade das pessoas para praticar a evocação porque não se conta com a assistência de São Luís portanto não é aconselhável já que você não tem São Luís com você não é aconselhável praticar a evocação e aí ele faz a distinção exatamente baseando-se nesse raciocínio colocando a evocação como sendo uma coisa de espiritismo raiz não é espiritismo Nutella é espiritismo raiz essa é uma noção equivocada Allan Kardec nunca colocou a evocação como sendo uma prática especial o que a gente vê na revista espírita é essa prática completamente difundida as pessoas evocando os espíritos a torto e a direito e Allan Kardec incentivando orientando para que isso seja praticado da melhor forma possível e é isso que está ao nosso alcance nos valermos da orientação de Allan Kardec para que ela seja praticada da melhor forma possível exatamente porque não há essa coisa de que só os iniciados são dotados de condições para que isso seja feito e aqui na sua pergunta você chama atenção para a maior necessidade que nós temos que é de focar nas questões morais vejamos o equívoco que há aqui porque se considera a mediunidade e a comunicação dos espíritos como uma coisa separada da nossa necessidade de reflexão moral e de transformação moral quando o espiritismo e os ensinos de Allan Kardec o exemplo que ele nos dá é de que o contato com os espíritos é um poderoso auxiliar no desenvolvimento dessas reflexões morais não se trata de lidar com os espíritos a partir da perspectiva do fenômeno pelo fenômeno muito pelo contrário o que se quer é a partir desse contato extrair reflexões úteis para a nossa melhora a própria necessidade desse contato e de garantirmos uma boa assistência já requer da nossa parte uma maior atenção às questões morais que nos dizem respeito e aqui no início da sua pergunta você chama a atenção para o vasto conhecimento presente nas obras de Kardec como quem diz assim tem tanta coisa para a gente estudar porque a gente vai evocar os espíritos olha só como a sua percepção está equivocada nós vamos evocar os espíritos para que eles participem dos nossos grupos de estudo seguindo o exemplo de Allan Kardec como já acontecia a sua época as pessoas estudavam o espiritismo e os espíritos participavam desses estudos contribuindo desenvolvendo as reflexões a partir do que era discutido a partir do que era debatido em outras palavras a gente pode se reunir ler e comentar e a gente vai dar opiniões a respeito daquilo que foi debatido e eventualmente contar com as opiniões dos bons espíritos que virão dar o seu contributo que virão ali contribuir com aquelas reflexões muitas vezes alargando o nosso horizonte de entendimento porque a gente fica aqui conversando debatendo discutindo vem o bom espírito no seio do nosso ambiente de estudo e diz olha vocês estão discutindo aí mas já pensaram dessa forma o que é que vocês entendem a partir desse meu ponto de vista e dão uma contribuição ampliando os nossos horizontes então veja a própria necessidade que nós temos de estudar a obra de Allan Kardec nos leva a contar com essa contribuição dos bons espíritos que se prontificam a nos instruir então vejamos que não se trata apenas de evocar os espíritos para dar continuidade ao que Allan Kardec já encontrou mas até de compreender aquilo que já foi encontrado a partir das contribuições que eles podem nos dar facilitando favorecendo a nossa reflexão inclusive a nossa reflexão moral no que diz respeito a nossa mudança a nossa mudança de conduta a nossa mudança de caráter a partir do trabalho que nós precisamos desenvolver para que nós sejamos pessoas melhores é exatamente a ideia que nós vamos encontrar no livro dos espíritos naquela resposta dos espíritos São Luís Santo Agostinho quando eles explicam o papel dos anjos da guarda eles chamam a atenção quando nos dizem não vos canseis de nos fazer perguntas nós estamos aqui para respondê-las nós estamos aqui não somente para vos influenciar mas como para vos instruir e essas instruções se dão exatamente a partir das comunicações a partir da prática da mediunidade e aí eu vejo que a sua pergunta quer saber minha opinião a respeito da prática da evocação hoje em dia se atente para o fato de que a evocação não tem prazo de validade não existe limitação no tempo a evocação ela está no bojo das orientações de Allan Kardec sem nenhum tipo de distinção relativa a tempo ou seja nós só podemos praticar a evocação até determinada época a partir dessa época não precisa mais não existe isso assim como não há nenhum caráter de especialidade como quem disse essa é uma prática para espíritas avançados não existe isso beleza então aqui as respostas para essas perguntas que eu tentei agrupar por de alguma forma estarem aí relacionadas por gravitarem em torno do mesmo tema ainda há muitas outras perguntas para responder mas eu vou fazer isso em outros vídeos em outras oportunidades como nós vimos essas questões nos remetem ao trabalho de Allan Kardec trabalho esse que de alguma forma a gente pretende homenagear aqui no canal especialmente nessa data de hoje que é a data que eu vou aprontar esse vídeo 18 de abril data de publicação de um livro dos espíritos então aproveita aí para curtir esse vídeo se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas é isso até uma próxima valeu tchau tchau